e é isso aí pessoal do canal do avião olha nós mais uma vez aqui vamos gravando essa esse pouso hoje é domingo normalmente o movimento é um pouco mais tranquilo mas e às vezes a gente vê algo aí que a gente consegue captar alguns pouso algumas decolagens também se ele vai pousar ou se ele vai remeter novamente parece que ele vai remeter é isso, levantou voo novamente final de semana pessoal, sábado e domingo muitas vezes a gente vê aqui alguns aviões fazendo teste e tudo mais olha só vou tirar um pouco do zoom aqui agora a gente ganha um pouco mais beleza, quase não deu para pegar para você então às vezes no sábado e domingo alguns fazem testes constantes né e sobem, descem, pousam, decolam durante vários tempos, várias horas e nós com certeza vamos ficar aqui na expectativa vamos gravar, vamos filmar, vamos tirar foto vamos fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer aproveitando essas oportunidades valeu pessoal, então esse é o vídeo com essas imagens, tá legal? um abraço então, até o próximo vídeo, valeu! 10 minutos tchau tchau tá tchau 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 Tchau. Tchau. E aí pessoal, olha só. Eu insisti em esperar um pouco mais para ver se eu consegui pegar a volta a volta a 360 graus. Foi possível, olha só. Ele viu a volta, eu esperei ele fazer o retorno e agora esse mesmo avião, essa mesma aeronave vai pousar possivelmente já decolando. Pelo jeito está fazendo teste ou testando manobras, não sei, alguma coisa assim. Mas esse é o procedimento que normalmente fazem. Essa sequência de pouso e decolagem. E se a gente consegue captar tudo aí para você. Tá legal? E encerrando, a gente encerra com esses vídeos agora. Tá legal? Vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Lembrando que se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever. Se você não deixou seu like, você pode deixar, tá bom? Ou compartilhar esse vídeo também com seus amigos que você sabe que gostam desse conteúdo. Mas vai levantar o voo. Ele está muito rápido. Levanta o voo. Quando ele não vai levantar o voo, ele já mata bastante a velocidade. Quando ele põe as rodas no chão. Vamos lá para ver. É isso aí, pessoal. Então a gente encerra com essas imagens, tá bom? Tenho certeza aí que valeu o like. Valeu, um abraço. Então até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.